João, depois de ser alvo de denúncias por mentiras no currículo e suspeitas de irregularidades no financiamento da campanha, ele é brasileiro, ele é filho de brasileiro, ele tá nos envergonhando, bom, tantos outros já nos envergonharam lá fora. Jorge Santos é acusado de assédio sexual, João. Pois é, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Não bastava mais nada, né, pro currículo dele, que já tá bastante manchado, aliás, um currículo com uma série de mentiras, né, a gente já fala disso, mas a notícia agora é de que Jorge Santos assediou sexualmente um voluntário, um assessor ali, que trabalhava ainda de maneira não remunerada no Congresso americano, no gabinete do Jorge Santos. A história começa ali já no começo de janeiro, de fato, quando o Jorge Santos foi empossado, assim como o restante da Câmara dos Deputados, foi empossado aí pra esse mandato, né, de quatro anos, e ele contratou, claro, a equipe, naturalmente, como todos fazem, mas, dessa vez, algo muito mais grave aconteceu. Basicamente, pra você entender, no dia 25 de janeiro, pra gente ter a data exatamente, esse assessor, o Jorge Santos, estava sozinho no gabinete do deputado. Eles se sentaram em um sofá, isso segundo a denúncia feita pelo próprio assessor ao Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos. Eles se sentaram, então, nesse sofá, um sofá pequeno, segundo esse denunciante, e aí, Jorge Santos começou a fazer uma série de perguntas em relação à vida pessoal desse assessor. Primeiro, o Jorge Santos, segundo a denúncia, novamente dizendo aqui, o Jorge Santos perguntou ao assessor se ele tinha ali um aplicativo, ou costumava usar um aplicativo, que é usado pra encontrar parceiros sexuais, que o Jorge Santos disse que tinha esse aplicativo. O assessor, então, negou que usava esse tipo de programa. Depois, Jorge Santos fez ali um convite pra esse assessor, pra ir até um karaokê, pra participar do famoso happy hour, né? O que também foi negado por esse assessor, esse convite foi negado. Na sequência, Jorge Santos teria, segundo esse auxiliar, dito ali onde morava e dito também que o marido dele não estava em casa. sugerindo, então, um novo convite pra que esse assessor fosse até a casa de Jorge Santos e aí tivesse algum tipo de relação com ele. Algo também negado. E, por último, o que parece até aqui o mais grave, é que depois de todas essas perguntas, todos esses convites, Jorge Santos, que já estava ali com as mãos no joelho desse assessor, segundo a denúncia, ele passou as mãos ali na virilha e na coxa desse assessor. Algo que é negado até agora, mas que foi feita essa notícia, essa denúncia foi feita ao Comitê de Ética da Câmara dos Deputados e também à Polícia do Capitólio, que é a sede ali do Congresso americano. Depois de tudo isso acontecer, dias depois, esse assessor acabou sendo demitido. Ele até então estava em caráter ali de aprovação ainda da contratação, mas já estava trabalhando. Inclusive, essa é a segunda denúncia. A primeira sobre assédio sexual e a segunda sobre violações éticas cometidas por Jorge Santos, porque o regulamento interno ali da Câmara não permitiria que esse tipo de trabalho acontecesse. Portanto, uma nova denúncia, entre tantas que já foram feitas, mas essa de maneira mais grave, já que envolve aí, possivelmente, uma violação sexual, algo que ainda o Comitê de Ética tem que decidir se de fato vai investigar, se a polícia também vai abrir as investigações, mas que já toma um noticiário americano e internacional, porque esse denunciante foi até o Twitter, depois de já ter feito a denúncia, ele foi e publicou a carta que ele enviou ao Comitê de Ética americano em caráter de transparência, segundo ele, justamente para garantir ali que tudo estivesse claramente detalhado. Agora, a gente tem que esperar as respostas de Jorge Santos, que já é investigado em caráter nacional e internacional por supostas irregularidades cometidas durante a campanha, antes da campanha e agora depois da campanha. Obrigado.